oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de factorial vamos continuar aqui a nossa fábrica e vamos ver o que nós vamos fazer esse episódio nós vamos fazer o kit científico 3 né já era para estar feito mas não foi feito vamos lá eu estou aumentando aqui a produção de circuitos eletrônicos avançados a gente vai a gente vai melhorar isso aqui peraí fazer mais uns insersores puxar daqui pra lá e aqui a gente está sem energia vamos puxar esse aqui o que eu vou fazer isso aqui a gente vai precisar desses componentes aqui e vamos juntar aqui tá então lá deixa eu ver é um tá então vamos fazer o seguinte aqui aqui eu vou juntar RoboPort está aqui, espera aí, vamos ver o que nós vamos fazer. Fiz besteira né, aqui eu posso fazer isso aqui. Tá, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, ah não, vamos colocar para cima. Vamos lá. Fiz burrada aqui, aqui a gente vai, pronto, aqui a gente vai fabricar os kits científicos, o 3 né, vai transportar isso tudo por baixo aqui, para ir lá, para onde está fazendo a pesquisa. Coisa bem doida né, mas vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir colocar energia aqui, deixa eu pegar algumas coisas aqui, para fazer energia, vou fazer poste, eu estou sem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloquei errado aqui Vamos colocar os postes Dá energia aqui Estão me atacando Eu tenho que melhorar a defesa Esqueci isso Chegar lá não tem mais nada Cadê? 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 Quero fazer logo esse kit científico Porque tá muito Tá muito demorado já Vai passar por aqui Não sei como vai Ah, meu carro Eita Tá muito demorado já E vamos fazer os kits científicos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fiquei sem esteira Vamos pegar esteira Aqui Ah, não tá mais fabricando esteira Ah, tá Vamos fazer agora Ah, não tá Peraí Isso aqui Eita Vamos jogar aqui Tá, beleza Eu me atingi Uh Que show Tem que fazer por aqui Tem que reorganizar isso aqui Puxar mais pra baixo Passar aqui no meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Tá Fabricar mais Vamos fazer os insersores E aqui Vamos pesquisar agora Tem muita coisa pra pesquisar A gente tá bem atrasado na pesquisa Eu quero distribuição de energia Logo Pra gente pesquisar a substração Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou sendo atacado Todos os lados Cadê, 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 cadê E aí Então me atacando aqui de novo. Vou melhorar essa pesquisa aí, vou fazer mais alguns. Mais alguns. Então... É azul, viaja, né? Ela viaja aí. Mas acho que vai dar conta, a gente vai conseguir. Acho que tranquilo, ficou bom. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, aqui tá tranquilo. Agora deixa eu resolver um probleminha do... Vamos ver aqui. A gente não tá produzindo... Ah... Fluidos... Petróleo. Estamos sem petróleo. Ficamos... Temos que achar outra... Outra reserva. A gente não tá produzindo mais bateria. Porque tá faltando petróleo. O petróleo tem um aqui embaixo. Só que eu tô cercado de inimigos. Vou ter que atacar. Ó... Pra eu atacar... Eu preciso de alguns... Eu vou lá embaixo. Eu vou aqui ó. Vamos tentar. Eu preciso de algumas... Torres a laser. Deixa eu ver aqui. Algum poste grande também. A torre a laser vai ser fogo né. Vou ter que ter a bateria cara. Deixa eu ver se tem alguma bateria perdida aqui. A bateria tá um problema sério. A bateria aqui ó. Tem nada. Tem nada. Nada de bateria. Ah... Não tá produzindo mesmo. Tá faltando... Ácido sulfúrico. Tá faltando tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eita... Tô ruim de rodar. Temos lá em cima. Temos lá em cima. Eu acho que aqui ainda temos algum... Alguma coisa aqui. Pera aí. Opa. Tão me atacando de novo. Ainda temos aqui ó. Opa. Distribuição de energia elétrica 2. Temos aí a subestação. Refinamento de petróleo avançado. Permite... Tá. Beleza. Então temos dois só. Aqui já tem um. É. Não dá pra nada. Eu tenho aqui. Ah. Tem uma bomba de petróleo. Ah. Tem três. Dá pra fazer bomba de petróleo senão ferrou. Ah. Fazer duas. Cano. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer um cano aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar as outras. E aí a gente já melhora essa situação aí. Eu acho que essa aqui vai ter que ficar pra cá. Que ficou junto. Essa vai ter que... Dá um jeito aqui. Opa. Estão atacando. Estão atacando. Não tá dando conta por enquanto a defesa né. Tá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Aqui. Aqui eu vou ter que... Ou. Faço isso aqui ó. Vamos girar pra cá. Né. Não. Vou fazer um cano comum aqui. Ah. Tá. Eu vou ligar aqui. Tá. Ver se eu consigo fazer uma... Cadê a eletricidade. Uma substração aqui. Né. Aí. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Opa. Afinamento avançado de petróleo pesquisado. Uma armadura de combate... Motorizada. Ah. Podemos fazer energia nuclear. Isso aqui é muito caro ainda. Velocidade dos robôs trabalhadores. Isso é bom. Isso é bom. Aumenta a velocidade deles. Ah. Aqui. Pega bastante coisa. Deixa eu ver como é que tá a nossa eletricidade. Tá legal. Tá. Acho que aqui não precisa. Precisa sim. Senão eu vou ficar sem energia ali. Tá. Já estamos retirando aí 2.9 por segundo. 2.5. 2.2. 1.6. 1.5. Tá. Não tá sem não. Ih. Tem 2 aqui ainda. Pera aí. Acho que eu não... Deixa eu ver se dá pra eu fazer mais tempo. Mais 2. Ah. Tem mais 3. Daqui ainda dá pra extrair bastante coisa. Vê como é que tá isso aqui. 49. 49. Eu tenho que começar a atacar esses caras ali. Aqui eu vou fazer... Ah. 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 Fazer nada agora. E se fazer pra cá. Não. É. Isso aí. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Por que não? Ah. Vamos ver aqui. A partir de robôs. A velocidade dos robôs trabalhadores. Ah. Tem bastante petróleo ainda aqui. Eu não sei por que que tá tão lindo. Lento assim. E aí. E aí. E aí. Que sorte. É. Tem alguma coisa agora armazenada aqui. É. Agora tá armazenando. Vamos ver como é que ficou a produção aqui. Tá fraca ainda. Tá fraca ainda. É. Ué. Precisa do petróleo e da água. Ah. Por que tá ao contrário aqui. agora tá vindo da onde? daqui né água é água embaixo né aqui é isso? vamos sem energia ai ai faltou carvão com certeza acabou carvão acabou carvão e aí 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 estão me atacando pronto agora acho que melhorou hein ah vou botar madeira aqui e aí e aí vamos começar a melhorar a nossa defesa né tá tá bem rudimentar e atacar vamos atacar e os alienígenas que estão nos atacando preparar a nossa a nossa o nosso arsenal aí pra levar e é isso aí pessoal vou ficar por aqui e aí se gostou do vídeo aí deixe seu like se não for inscrito no canal se inscreva obrigado e fui